Não, é... Deixa eu colocar a música de Natal? Pode pôr. Ah, mas ela fica cheia de som da filha. Bem. Mas tem um título. Bia, você vai sentar onde, Bia? Bia, senta você, Alfredo, aqui, ó. Eu vou guardar a minha. Tá. Vai faltar alguma... O que tem gente aqui? Fredinho, vamos. Presente pra todo mundo. Vem. Vem. Mais uma vez, desculpa, hein, o que era de espada. Para, Vanessa. O nosso... Chester. Por quê, amor? O... Peru, que morreu na véspera. Vem cá, amor. Vem cá, amor. Que isso? É um celular que... Todo mundo fazendo assim? Pera aí, pera um pouquinho. Alô? É sério, todo mundo fazendo assim? Sim. Alô? Feliz Natal, viu? Feliz Natal. Tô ligando, eu vou dar um Feliz Natal. Tá todo mundo aí? Todo mundo aí? Tudo aí? Ah, nem no chão. Ah, nem no chão. Só falta você falar pra pôr lá junto com a Kika. Eu falei, ó. Eu vou dar uma coisa. Pôr na casinha da Kika. 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 Aí eu falei, pôr na casinha da Kika. E aí? Gui! A mamãe te ama muito, filha. Papai Noel chegou. É. Trouxe mais presentes. Pobo, bobo, bobo. Vem, vem. É sono. Sono. Vamos papá e botá-la pra do nada. Vamos lá, vamos lá. Todo mundo. Que foi, Aniki? Que foi, Aniki? Olha quanta comida gostosa, filha. Papai, pega. Vamos pesar um pouquinho o nosso. Ei. Tá chovendo. Boa. Tá chovendo. Cadê a Kika? Mas não cadê? Vem, vem. Mas não cadê a Kika. É, daqui a pouco nós vamos pegar presente.